Exclusivo, a TV Atalaya teve acesso hoje a gravações que provam como funcionava o esquema de cargos comissionados na Prefeitura de Aracaju, administrada por João Alves Filho, até 31 de dezembro de 2016. Nas gravações feitas pelo Ministério Público Estadual, parentes do ex-vereador Agamenon Sobral e o próprio ex-vereador relatam como conseguiram e ocupavam funções gratificadas no gabinete do então prefeito sem nunca terem trabalhado durante quatro anos. A reportagem é de Candice Matos. Esses depoimentos estão anexados ao processo que já está na Justiça da Operação Caça Fantasmas do Ministério Público Estadual, que investiga a existência de funcionários fantasmas na Prefeitura de Aracaju durante a gestão do ex-prefeito João Alves Filho. Um desses depoimentos é do ex-vereador de Aracaju, Agamenon Sobral Freitas. O Ministério Público apurou que pelo menos cinco parentes do ex-parlamentar ocupavam cargos comissionados no gabinete do ex-prefeito João Alves Filho e eles não cumpriam nenhuma jornada de trabalho. Veja o que o próprio Agamenon conta sobre essas numerações. Parênteses eu tenho, eu acho que devia ter quatro ou cinco parentes. Quem eram? Robson, irmão senhor, Edgar, Joaquim, irmão também. Também era no gabinete. Também no gabinete. Certo, e mais? Um sobrinho meu. Qual o nome? Caio. Certo. Advogado, ele estava me assessorando. Outro sobrinho, o Zailson. E qual a atividade deles? Me assessoravam politicamente. Em qual sentido? Eles são conhecedores de política? São conhecedores de política, inclusive me ajudaram politicamente, me ajudam politicamente. Esse é o Robson Freitas, suspeito de ser um dos funcionários fantasmas e irmão do ex-vereador Agamenon Sobral. Robson disse que não possui nenhuma filiação partidária e revela a verdade sobre a nomeação dele que aconteceu em 2013 e durou até o fim do mandato em 2016. O senhor trabalhou lá na prefeitura de Iracaju, ou trabalha? Não, trabalhei não. Nunca trabalhou na prefeitura? Eu fui nomeado. Então de fevereiro de 2013 a dezembro de 2016, o senhor está nomeado para o gabinete do prefeito? Correto. Mas nunca trabalhou lá? Não. Porque era por receber o chamado e nunca foi isso, nunca recebi o chamado. Então o senhor, mas o senhor recebia o salário? Eu recebia. Revelação que se repete nos depoimentos dos outros dois irmãos de Agamenon Sobral, o seu Edgar Sobral Freitas e o seu Joaquim Freitas Neto. Olha o que o seu Edgar fala sobre a função que ocupou nesses quatro anos. Qual foi o cargo que o senhor ocupou? O cargo está escrito na nomeação. Certo, mas eu estou perguntando ao senhor qual foi o cargo que o senhor ocupou? É cargo de comissão, né? Certo, qual é a nomenclatura do cargo que o senhor ocupou, o senhor sabe? Não, a moça entregou na minha ação e ficou de me comunicar, mas nunca me comunicou. Nunca comunicou? Não. Mas o senhor recebeu o salário esse tempo todo? Recebi. Quanto era a remuneração que o senhor recebia? Doutor, começou em mil e duzentos e pouco. Foi a Agamenon que conseguiu esse trabalho para o senhor? Foi. O senhor tem interesse em devolver esse dinheiro que o senhor recebeu durante os quatro anos aos cofres públicos? Eu não tenho, então. Hã? Eu não tenho. Não tem interesse, então? Eu não tenho interesse, não tenho dinheiro. Joaquim Freitas explica que foi nomeado, mas nunca ninguém o chamou para exercer nenhuma função. Com um cargo condicionado, Eu assinei na prefeitura e mandaram que eu guardasse em casa. Certo. E nunca me chegou nenhuma carta para eu poder ir trabalhar. O senhor trabalhava para a Agamenon, fazia alguma coisa ou não? Trabalhava assim que necessitado, né? Como assim? Assim, no caso. Através do contra-cheque do seu Edgar, podemos mostrar o valor pago a esses servidores. Em 2013, o valor da soma dos salários do ano chega a R$ 17.647,05. Em 2014, R$ 21.551,30. Em 2015, R$ 16.812,71. E em 2016, R$ 15.557,59. O total desses quatro anos chega a R$ 71.568,65. Isso por cada parente do ex-vereador Agamenon Sobral. Todos lotados no gabinete do ex-prefeito João Alves. Diante dessas revelações que estão na denúncia que o Ministério Público já fez à justiça, o ex-vereador Agamenon conta sobre o que acontecia. Procurei a junta do setor administrativo. Foi nomeado? Foi. E caminharam para onde? Não. Estamos vendo para onde é que vai caminhar. Para Emburra, para Içú, para onde? Beleza. Continuou aguardando. Continuou aguardando. Uns quatro anos. Aguardado e terminou o mandato. Pacientes que portaram no esquecimento. O senhor acha isso normal? Porque médico que não vai trabalhar em um bate-ponto, seria para o senhor um conduto irresponsável, professor. Isso é normal para o senhor? É conduto irresponsável. É conduto irresponsável. E o irmão do senhor, que o senhor colocou e nunca ter trabalhado? O senhor vai lá e fica aguardando. O que é o senhor diz isso? Eu arrumei o emprego para eles trabalharem. Coloquei lá na prefeitura. É diferente. São cargos comissionados. Cargos comissionados tem regalia. Tem regalia. O promotor Bruno Melo fala ainda sobre as ameaças feitas por um dos irmãos do Agamenon, o Robson, a promotora Luciana Duarte. Como o conhecimento de ameaças feitas através de mensagem SMS do seu Robson para a doutora Luciana? Olha, doutor, eu não tomei conhecimento não, mas para mim é uma surpresa. É um fato gravíssimo no curso de investigação, se ameaçou um promotor de justiça. Ele mandou uma mensagem de SMS chamando a promotora de responsável e disse que ela deveria ser inteligente e não ter medo de ameaça, ele ia na cara a cara. Quando veio para o telefone é porque tem medo. Essas revelações e ameaças já estão na justiça. O Ministério Público Estadual, através do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, já ofereceu denúncia contra o ex-prefeito de Aracaju, João Alves Filho, o ex-vice-prefeito José Carlos Machado e a ex-secretária de governo, Marlene Calumbi. Além de denúncias também contra o ex-vereador Agamenon Sobral e mais cinco supostos funcionários fantasmas. Entre eles, os parentes do próprio Agamenon. O procurador-geral de justiça, Rony Almeida, prefere não trazer mais detalhes sobre as denúncias porque estão em andamento. Mas fala sobre o trabalho feito pelos promotores Jarbas Adelino, Bruno Melo e Luciana Duarte. Essa é uma investigação da promotoria do patrimônio público, ela ainda está em andamento e as pessoas que foram citadas e que se porventura forem denunciadas terão direito a ampla defesa ao devido processo legal e existem tantas outras investigações em curso do Ministério Público. A jornalista Ana Alves, filha do ex-prefeito de Aracaju, João Alves Filho, apesar de ter sido presa no dia 1º deste mês, ainda não foi denunciada pelo Ministério Público Estadual. Olha, essas gravações comprovam como funcionavam os esquemas na Prefeitura de Aracaju durante os quatro anos desastrosos de João Alves Filho. Hoje sabemos que, entre outros problemas, a administração era povoada por fantasmas que recebiam dinheiro público sem trabalhar. Uma vergonha. Os patrocinadores desse escândalo precisavam devolver todo o dinheiro e ir para a cadeia. Agora, uma coisa incrível que eu vou dizer para vocês. Tem gente que vai para as redes sociais defender essas pessoas. E enquanto escândalos como esses acontecem em Sergipe, o Tribunal de Contas fecha os olhos. Aliás, aqueles conselheiros são bons mesmos é para festa e diversão. Aqui na foto, de recente aniversário, sempre juntos, Clóvis Barbosa e Suzana Azevedo. E assim gastam os altos salários pagos pelo povo de Sergipe.